Olá, visitantes do site Autosport, você por acaso já foi fazer compras no mercado, no shopping center e voltou para encontrar o seu carro com amassado na porta, ou então o porta-malas estava com uma marca, você quer saber se vai ter que trocar peças, se vai sair caro, então a gente vai mostrar para você hoje como funciona o trabalho do martelinho de ouro, você vai saber como dá para consertar, se dá para consertar e quanto vai sair nessa brincadeira. A gente está aqui hoje com o Ricardo, que ele é professor especializado numa escola de martelinhos de ouro, e vai explicar para a gente um pouco mais desse serviço, então dá uma explicação para os nossos visitantes, onde no carro que pode ter algum tipo de dano, que o martelinho pode ajudar, que é um serviço simples, como funciona? O martelinho de ouro, ele pode restaurar qualquer tipo de amassado que não tenha sido danificada a pintura. As restaurações mais comuns que acontecem são pequenas batidas em portas, né, que derivadas às vezes de estacionamento de supermercado, vários lugares que você possa parar que se encontram portas umas com as outras, né. Amassados feitos também por pedaleira de moto, se você dá conta às vezes quando já parou, dá uma olhadinha e vê que está ali. Algumas pequenas batidas em capô, né, que são decorrentes de objetos, às vezes, que passam na rua ou que se deslocam de alguma situação qualquer. E a mais conhecida, né, que é uma dessas que é muito bem procurada, é a chuva de graniz, em que você vai ter amassados na parte superior no capô e tampa traseira um pouco mais avançada. E são todos extremamente passíveis de ser recuperados e de serem restaurados. A não ser que, como eu disse, haja já uma danificação na própria pintura. Na pintura. Mesmo em carros que possam ter alguns vincos como esse tipo, são sempre recuperados? São sempre recuperados. Evidentemente que alguns com mais facilidades e outros não, né, dependendo da localização que eles tiveram. Em que pontos do carro é mais fácil de fazer uma recuperação e quais pontos são os mais difíceis? Os pontos mais fáceis são aqueles que estão livres de travessas, do lado inverso, que você possa ter um acesso sem muita dificuldade de você chegar para o futuro. Porém, aqueles onde existe uma maior dificuldade, que existem travessas de reforço, como travessas reforço de porta, de teto, vincos, né, que são mais resistentes, né. Então, as técnicas aí vão se mudando um pouco para que se possa resolver. Tipo, esquentar a peça para que você possa ter uma vialidade melhor. Praticamente 95% é passivo de se fazer. Quanto que sai, mais ou menos, em média, o preço para um reparo de um estacionamento, por exemplo? É, na faixa de R$ 60,00 para cima. E quanto tempo demora para fazer um reparo desses também? Como eu disse, aí também depende muito da posição onde ele está, né. Um reparo desse, ele leva em torno mínimo de duas horas e pode se estender para quatro, seis horas, dependendo do tipo de amassado ou da onde ele estiver localizado. A produção de martelinho de ouro foi considerada até um pouco mais cara do que a própria funilaria, né. E é o contrário, né. É um processo mais em conta, que você tem uma recuperação original do carro e o preço dela é bem acessível com relação a uma funilaria, por exemplo, que com certeza teria que se colocar massa, teria que se fazer algum tipo de trabalho que não ficaria 100%. Você não teria a pintura original também. A intenção do martelinho é manter, né, essa pintura original. E para finalizar, falando mais uma vez da chuva de granizo, como funciona? Quanto tempo demora para fazer um reparo? A chuva de granizo, pelo número de amassados que ela proporciona, demora, dependendo da situação, de um até três dias. Principalmente se estiver parado, se estiver em movimento, por exemplo, o dano maior, o choque no carro em movimento, o dano vai ser muito maior. Mas se o carro estiver parado, já o dano não é tão grande, né. E o custo com reparo desse de uma chuva de granizo é mais alto, claro? É evidente porque o número de amassados são muito grandes, né. Então fica em torno de mil reais até dois mil reais um reparo desse. E se for levar em conta, você tem que reformar um carro desse inteiro. Só uma pintura hoje está em torno de quatro mil reais, né, uma pintura completa. E tem alguma dica para algum dos nossos visitantes de coisas que eles possam fazer para evitar esse tipo de batida? É tomar cuidado quando está no supermercado, quando vai abrir a porta, aonde deixa, se deixou muito perto ou não, de alguém que possa abrir a porta e danificar a sua porta. Esse tipo de cuidado é o do dia a dia normal que todo mundo tem que ver. Mas depois que amassou, aí só trazendo mesmo para a gente não morrer. Então o número especialista vai avaliar se é possível fazer e o custo que vai sair. E o custo que vai sair. No marco alivio de ouro você tem várias ferramentas para utilização. Que é uma ferramenta de ponta rígida, que serve para acabamento. Nós temos uma ferramenta de ponta de nylon, que permite não danificar tanto o material, a lata, né. Você pode trabalhar até com mais segurança. E desse mesmo material que é feito naquela ponta nós temos essa função, que é um nylon que nós chamamos, que ele pode ser utilizado também sobre a pintura. Não vai ter problema de riscar. Não vai ter problema de riscar, não vai ter problema de danificar, né. E algumas ferramentas que nós utilizamos também para locais em que existe uma certa dificuldade de acesso, né. E também poder fazer o trabalho manualmente, né. Os varões normalmente são para distâncias, onde você possa fazer uma alavanca e poder ter um resultado melhor no acabamento. Desamassar sem danificar a pintura. Essa é a razão do martelinho de hoje. E aí E aí E aí E aí